O ato é só o Vlad Oliver Bom, eu gostaria que fosse o último dos vídeos aqui de retopologia Mas provavelmente não será nem o primeiro, ok? Isso aqui realmente é uma coisa que é assustadora Bom, eu fiz algumas coisas aqui e gostaria de explicar o que foi feito Vou dar um ziz sólido aqui que eu já estou... A primeira das coisas é a seguinte, vejam Eu vim aqui, Object Edit Mode Eu vim aqui, Object Mode Peguei um plano, ok? Por quê? Por que disso? Porque este objeto que veio, ele é oriundo do ZBrush Ele simplesmente não tem simetria, ok? Mas me interessa pegar Então eu vim aqui, vejam, Object Mode Eu vim... Opa! Edit Mode de novo Cáspita do inferno! Object Mode de novo Eu venho aqui, dou um Shift D aqui, ok? Esse Shift D aqui, posso dar um Mesh Separate, ok? Selection Eu vou ter a partir daqui Preciso tomar muito cuidado com esse objeto aqui Que objeto é esse? É este aqui Scale, ok? Clica nele Scale aqui Não, eu estou clicando no outro Como vocês podem ver É um inferno isso aqui Scale Ah, vai pro raio que te parta, meu Porra! Isso aqui não é... Separate Selection, meu Estou separando você Ok? G Ele não vai Object G vai pro inferno É isso aqui que eu quero fazer É isso aqui Está com New Scale Ah, outra coisa Object Transform É... Meu Isso aqui não é Transform Set Origin Pode-se dar um Set Origin em massa aqui Pra eu ter isso aqui Vejam, ele está me sacaneando ainda Pronto G Isso aqui é tudo pra mostrar Que é isso aqui que eu queria fazer Tá? Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Só pra vocês entenderem que Ctrl Z Vai, some desgraça Ctrl Z Ctrl Z Nem Ctrl Z funciona nessa tralha Ô Blender, você Delete Tchau Bom Eu peguei esse objeto aqui Object Mode Object Mode Isso aqui é um planinho Esse planinho tem uma seguinte característica Ele é parte do objeto Ele está com Armature aqui Eu vou Esse Armature vai me atrapalhar mais do que me ajudar Eu já sei disso Mas tudo bem Eu venho aqui Nos pontos aqui Eu zero esses pontos Você está com o correto assinalado, né? Ponto Aqui Zero E zero Ou seja Eu quero começar No meu eixo É só isso É só isso Juro pra vocês Que é só isso Bom Quem quiser entender Essa tralha aqui Pode ir no vídeo 1181 Um I hate retopology 5 Ok? Onde eu vou falar Se eu não me engano É face aqui Project on to self Project individual elements Ok? E uma vez feito isso aqui Eu posso dar um extrude E ele Deveria me Ele deveria me mostrar Eu não deveria pular em cima do Caspita Como isso é difícil, meu Extrude Olha só Ele foi lá pro inferno Por que? Eu não sei Ok? Provavelmente ele está usando Deixa eu ver se eu apagar O bloco aqui Ele está usando É Se eu usar o new body 5 aqui New body 5 é o que eu estou usando, né? Vamos tirar ele daqui Vamos tirar o new body 1 Não, é a cabeça New body 2 É o corpo Achei Bom Ele deveria deixar eu fazer Em cima do Vamos ver E Vamos ver o que ele faz aqui Ele é muito louco Muito louco Ok? Deixa eu ver aqui Ele deveria me deixar fazer Delete face Se eu venho aqui Nas face E Seleciono isso aqui E Ele pula lá pra dentro É muito idiota Esse programa Meu Deus do céu Bom Deixa eu ver se Tirando arma Deixa eu ver Eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo agora É capaz dele gerar algum problema realmente Ok? Mas Não era pra ele fazer isso Era pra ele simplesmente fazer as coisas certas Ok? Deixa eu ver Eu tenho um snap aqui Que eu estou tentando fazer funcionar Esse snap é face Close Back face curling É Cara Não é pra iniciante Bom Eu sinceramente fiz um monte de burrice operacional aqui Muito com raiva pra falar a verdade pra vocês Com o fato de que eu tenho que fazer isso à mão, cara Porque Isso aqui já estava Já estava É Já estava contratado Ok? Não era pra mim fazer isso aqui Desta forma Vejam que Ele é meio doido Ok? Eu queria colocar isso aqui Aqui Se eu venho aqui Isso aqui deveria ser muito simples E eu ir Como eu não vejo Não vejo o que eu estou fazendo aqui Existe a possibilidade de eu pegar esse objeto Eu já falei isso lá Uma questão de visibilidade aqui Visibilidade do objeto Eu nunca me lembro onde é que é Porque é Acho que é viewport display Isso aqui Isso aqui A gente coloca eles em front o tempo todo E isso significa que eu vou estar vendo ele o tempo todo Como se fosse aquele mesh Que a gente dá Ok? Então isto aqui Não sei por que eu estou tendo problemas Vou dar um zero aqui E ele agora está funcionando mais ou menos Zero Zero E zero Bom Vou ser sincero com vocês Isso aqui a gente começa E não sabe onde vai terminar Vamos ver Isso aqui Não pode ser tanto Aqui E eu vou vir aqui Mas eu estou garantindo mais ou menos E Estou garantindo mais ou menos Que eu tenho Um troço que eu estou fazendo Vamos ver E E E eu estou indo A partir daqui A coisa fica mais Suave Como vocês estão vendo Ok? Bom Nem tudo está perdido Como operacionalmente Eu não tenho o costume De usar Este tipo de Processo Eu também não saberia dizer Se eu estava fazendo certo ou não Mas Enfim Está indo Aqui eu acho Que se eu der um rotate Aqui eu queria ver se Não faz Não Não é isto Se eu der um Opa Scale XX Não Scale YY Não Scale VZ Zero Queria saber se ele faz Ah Deve fazer Então E Não sei se vocês entenderam Qual é a minha intenção Aqui Bom Vocês devem estar falando Cara Você está fazendo muito errado Não Eu estou fazendo Lá para cima Porque eu já vi No meu desenho Original Eu já vi Que Esse troço aqui Ele é menorzinho Ok Então eu vou ter que fazer Um intermediário Aqui Ok Aí Mais para o alto Aqui Etc Etc Bom Está indo Certo Eu vou fazer o seguinte Quando eu chegar lá embaixo Muito provavelmente Deixa eu ver É Aqui eu tenho uma certa dificuldade Para falar para vocês A verdade SXX Não SZZ SYY Zero Se eu der um zero aqui Está tudo ferrado Enfim Eu tenho uma dificuldade De saber Porque Eu não queria que fosse tão É Não queria que fosse tão girado Aqui Isso aqui Do jeito que está Mas vamos lá Vamos continuar E vamos ver o que Fim Que fim teremos aqui Vejam que Ok O que eu faço aqui Esses dois aqui Eu vou dar um E Eu vou começar E Aqui eu vou ter problemas Como eu já sei Eu vou vir aqui Vou dar Se eu não me engano Zero Deixa eu ver Zero não, né Cara Onde é que ele foi parar? Foi parar lá atrás Isso aqui acontece Vou dar um 1 aqui É E Eu vou dar um scale Aqui, né E G aqui É E E Este último E aqui Eu preciso fazer alguma coisa Com relação a isso Pode ser que seja o seguinte Pegar esses pontos aqui Colocar em zero Em zero Em zero E em zero Porque isso aqui Ele tem que ser Ele tem que ser simétrico Ok Bom Nem tudo está perdido A gente está indo mais ou menos Ok E Desta feita O objeto está mais Como vocês podem ver Ele está mais Como ele está sendo feito manualmente Ok Ele está mais reto Etc, etc, etc Enfim Bom Eu já passei muito da minha hora Aqui Isso aqui é o processo de Sculpt Manual Depois eu vou fazer alguns ajustes aqui Para me garantir uma malha um tanto mais suave Essas Essas transposições entre uma coisa e outra aqui Mas basicamente o que vocês estão vendo É o início do processo De retopologia manual Que a gente finalmente resolveu fazer Bom O que eu vou fazer aqui É de modificar mirror E o mirror me mostra Que lá do outro lado Eu também já tenho o resto Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo